Abertura 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 Que eu quero fazer o nosso coração Que eu quero fazer Que o meu homem Que eu quero fazer Tem que morrer Pra cá Que eu quero subir E eu quero fazer o nosso coração Que eu quero fazer Nós a gente Que a minha preta sobe Que eu quero fazer E eu quero fazer E eu quero fazer A CIDADE NO BRASIL Música Música Música